É tão incrível, não consegue escapar É tão incrível, não consegue escapar Escute muito bem a música tocando Deixa te levar pra lugares longe Relaxe seus sentidos, faça o que você quiser Sem mais perguntas, isso é pra você É tão incrível, não consegue escapar O movimento te pega e nunca mais solta, não Consegue sentir a música toar Feche os olhos e vestir de onde levar Não importa quem é, ou de onde vem Vem e nasce a música, meu bem É tão incrível, não consegue escapar É tão incrível, não consegue escapar Esqueça os problemas, está tudo ok Vem e senta o ritmo te levar É tão incrível, não consegue escapar É tão incrível, não consegue escapar É tão incrível, não consegue escapar O movimento te pega e nunca mais solta, não Consegue sentir a música toar Feche os olhos e vestir de onde levar Não importa quem é, ou de onde vem Vem e nasce a música, meu bem É tão incrível, não consegue escapar É tão incrível, não consegue escapar Esqueça os problemas, está tudo ok Vem e senta o ritmo te levar É tão incrível, não consegue escapar É tão incrível, não consegue escapar É tão incrível, não consegue escapar O movimento te pega e nunca mais te solta, não Consegue sentir a música toar Feche os olhos e deixe o ritmo te levar Não importa quem é, ou de onde vem Vem e nasce a música, meu bem Não importa quem é, ou de onde vem Vem e nasce a música, meu bem É tão incrível, não consegue escapar É tão incrível, não consegue escapar É tão incrível, não consegue escapar É tão incrível, não consegue escapar